Eita, tem alguma parada nova aqui no Insane, hein, clã? 10 dólares, 50% off, desconto da pré-venda. Então ainda nem tá rolando. Só vai lançar daqui uma semana, eu vou pegar por 50% de desconto. Comprei. Tá lá, velho. Ganhe 30 prêmios únicos todos os dias. Então todos os dias quando lançar. Mil Christmas minigame. Eita, já comprei, velho. Insanizada. Quem quiser depositar aqui no Insane, tem o cupom SAULO, que dá 100% de bônus no seu primeiro depósito, tá? E o cupom SAULO30, que te dá 30% de bônus em todos os seus depósitos. SAULO e SAULO30. É, lembrando também que aqui no Insane participa do sorteio mensal. Eu tô gravando esse vídeo no último dia do mês de dezembro. Eu não sei ao certo qual vai ser o sorteio do mês de janeiro, mas o editor vai tá colocando aqui na tela qual item será sorteado no mês de janeiro, ó. Bom, meus lindos, nosso foco agora é pegar mais algum item pra fazer o sorteio pra vocês. Dá pra tentar sonhar aqui nesse Mines, velho. Ó, vou comprar... Comprei 300 doll aqui. Tem como colocar duas minas? Tem duas minas. E aqui eu vou tentar fazer... O S do... Agora, seguimos. O S do... Puta que pariu, tá me sacaneando, velho. Não, eu vou tentar fazer o S do SAULÃO. Quanto será que paga o S do SAULÃO feito aqui com duas bombas? Ó, já tem 138. Tá. 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 Ah, ah, bomba. Calma, calma, calma. Eu vou tentar fazer o S do SAULÃO, velho. Claro, dá pra não ser tão ganancioso e sair antes, tá, clã? Não precisa fazer loucura, mas eu tô pelo conteúdo. E tô no lucro infinito também, então, tipo... Quando você tá muito no lucro, você fica um pouco mais soltinho, velho. Nosso lucro tá, tipo, bem insano mesmo. A gente começou com 1.700 dólares, já pegamos 2.000 dólares em item e ainda temos 2.000 dólares. Tá. Ó, já estaria dando pra tirar 121, eu não quero não, velho. Ó, 180 não quero. 200, não quero. Não quero. Não quero. Não quero, velho. Não quero não. 400 dólares. S do SAULÃO está feito. Mano, 50 dólares já virou 500, eu tô satisfeito de sair fora. Nossa, olha o 8 aqui. Olha o 8. Na verdade, o 8 tava disfarçado de merda. Mano, ganhamos aqui uma Carambit Urban Masked. Já que premeditou uma Carambit, vamos de Carambit, só que ao invés de Battle Scared FT? Justo, né? Ó lá, vamos pegar ela aqui, então. A gente começou com quanto? Acho que foi com... Acho que foi com 2.600 que a gente começou. A gente saiu um pouquinho no prejuízo ainda no Mines. Aí também eu meti o louco pra caralho, né? Meti o louco pra caralho. Mas foi bom, foi bom. É, tipo, perdemos 100 dólares. Dá pra buscar, dá pra recuperar esses 100 dólares. Guys, quem confia no Double S? Nem eu confio nisso. Não ia, não ia, não ia. Pronto, recuperei os 100 dólares aqui, ó. Pronto. Aí, 513 com mais 2.165. Olha lá, velho, já é. Tamo no 0x0, só que com o Macarambit no bolso pra sortear pra vocês. Agora a gente não pode sair no 0. Agora eu vou de Lava. 5. Rosa não cairás. Boa! 240 pro bolso, meto ele ao pé. Agora eu vou no Roll. Peguei 600 dólares uma vez pra brincar nisso daqui, irmão. Eu vou na arminha de novo, não vai dar tempo de eu entrar no vermelho. Deu, 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 deu. Legal, fui ver... Hum, eu tô achando que é preto, ó. 3 vermelho, 1 preto, 3 vermelho. Preto. Ah, não pensei, fui na correria. 3 vermelho, preto. 3 vermelho, preto, vermelho. Aqui é o Zedô. Aqui o Drinha é vir a arminha vermelha, velho. Ai, preto. É vermelho, velho. Não é possível que esse preto vai ficar 6 vezes em sequência. Ai! Senhora... Mano, depois de verde, muda a cor, é preto. Ó, vermelho, verde. Depois do verde, nunca repete essa cor aqui, entendeu? Então vai ser preto. Uh, preto arminha, recuperamos tudo! Vamos! Aí sim, velho. Aí sim, velho. Nossa! Cara! Foi melhor do que se tivesse vindo o verde. Por quê? Porque o verde ia pagar 14 Gs. Ali pagou. 700 mais 1.000. 1.700. Não, eu ia no preto, velho. Eu joguei no vermelho. Meu Deus. Que merda. Vamos! Eita porra! Vamos! Mano, tamo muito no lucro. A gente começou com 2.700. 2.600. Pegamos 500, que ainda não chegou. Nós vai devolver. E tamo com 2.700, velho. Vi de perto o rifle. Eu ainda vou pegar mais uma skin aqui. A toa pra vocês, velho. Falcon Fade. Gosto. Gosto. Pronto. Vamos pegar uma Falcon Fade. A Karambit ainda não chegou, né? Mas vai voltar. Depois a gente vai solicitar ela de novo. Ai, que profitezinho good. No total aqui foi um profite, ó. Vamos colocar 500. 1.000. 1.000 em skin que tá aqui. 1.000. 2.300 com mais 1.000. 3.300. A gente começou com 2.600. 670 dólares de lucro. Lucro de 3.250 reais, velho. Chegou a Fade. Legal. É que eu mais tava querendo ver. A Karambit a gente já tem mais ou menos uma ideia de como que ela vem. Mas a Fade a gente tem que ver quantos porcento Fade ela veio. 2.800 reais vale essa faca. Ó. Me parece ter vindo bastante Fade. Muito. 5.63. Vamos ver. 91. Muito linda essa faquinha. Vai pra vocês aí, ó. 91% Fade. Podia ter vindo 80% Fade. 81% Fade. Que basicamente seria só amarelo e rosa. Mas não. Veio com o charme do roxo na pontola. Olha lá, mano. Então, meus lindos. É isso. Eu gostei. Saímos aí mais de 3.000 reais no lucro. Uma faca 91% Fade. Uma Karambit na conta que vai pra vocês. Insane. Link tá na descrição. É nóis. Transcrição e Legendas.